Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você consegue fazer uma peça semelhante a essa daqui. Seria um recorte decorativo, personalizado, por assim dizer. No qual vai ser utilizado os recursos simples, a perfilagem, o recorte, recorte interno, recorte externo. E nessa parte aqui de dentro vai ser trabalhado VCarve, mas com profundidade plana. E na questão do personalizado, cada um colocaria aqui um nome de acordo com a necessidade. Então mencionando que vai estar disponível o DXF do cavalinho, vai estar disponível gratuito para quem quiser fazer o download. Tá ok? Só do cavalinho aqui. Para chegar nesse resultado aqui vai ser como eu vou mostrar aqui. Eu vou fazer todo o processo aqui passo a passo. Para quem quiser fazer o download do DXF, é só entrar no site efeitodemadeira.com.br e vai clicar a princípio aqui, porque não vai cair nessa página, cai na página inicial. Vai cair provavelmente nessa página aqui. Aí você clica aqui em cima, em galeria de projetos e clica aqui no cavalinho. Clicando aqui, aí o vídeo que eu estou gravando agora vai estar aqui. E está aqui, está vendo? É aqui, baixar o arquivo DXF grátis. Aí vai fazer o download do DXF do cavalo. Vou colocar aqui, porque às vezes a pessoa não acostuma. Então, aqui se você estiver logado na sua conta Google, no navegador, já vai abrir normal. Ele vai mostrar. Se você quiser baixar para o seu computador, aí você clica aqui nessa setinha. Está vendo? E daí ele faz o download do DXF. Então, beleza. Entenderam aí. Feito de madeira e aqui em cima, galeria de projetos. Ainda estou colocando os outros aqui. Em breve vai estar preenchido e vai vir muito mais pela frente. Também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação. Que é um grupo voltado para assuntos relacionados a CNC Router. Programação, construção, quem tiver dicas, quem tiver dúvidas, posta lá. O pessoal também está sempre ajudando. E assim a gente vai indo. Então, vamos lá. A ideia, obviamente, é chegar no resultado daquela pecinha. Então, o que seria aqui, uma pecinha decorativa. Aí aqui a gente já faz umas modificações, como se fosse algo personalizado. Então, a gente vai partir ali. Vou tirar isso daqui. A gente vai partir do DXF do cavalinho que está disponível para quem quiser fazer o download. Aí você vê se você quer trabalhar aqui com ele aqui no centro, aqui no canto e tal. Depois, obviamente, na hora de gerar o arquivo de corte, posicionar de acordo com o zeramento. Se está zerando no canto, se zerou no meio. Lembrar lá na máquina de posicionar e zerar a máquina no meio também. Às vezes, desenhar aqui no meio e ir trabalhando, por exemplo, assim, com o centro aqui. É melhor para dar uma posicionada no desenho e tal. Mas, depois, lembre-se de, antes de gerar o arquivo, voltar para a posição aqui que a sua máquina trabalha como ponto de origem. Eu vou deixar no centro só para esse propósito. Porque assim fica fácil de alinhar, por assim dizer. Eu não cliquei ali e não confirmei. Agora vai. Então, porque às vezes, ah, eu quero alinhar bem ali para dividir, para determinar as medidas e tudo mais. Então, quando é assim, você colocando aqui, você pode vir aqui no, nesse alinhar objetos e colocar aqui, bem no centro do desenho. E também, enfim, nada impede você de também gerar o arquivo de corte, baseando o centro no meio. É só tomar o cuidado na hora de você colocar seu material lá, zerar no centro. Isso é bom, quando você vai trabalhar com pedaços pequenos de material, é excelente. É mais fácil de dividir, porque você pega um pedacinho de material que você tem ali, traça, vamos supor que fosse um quadrado, faz as diagonais nele, já é o centro do material. Aí você alinha ali com a fresa e zera no meio. Desde que esteja zerado no meio. Aqui também, gerar o arquivo de corte com o zeramento no meio do projeto. E depois, zera lá no meio do material. Agora, quer trabalhar normal no canto e tudo bem, depois só lembra de alterar isso daqui. Nesse primeiro momento aqui, na questão de tamanho, que tamanho? O tamanho, cara, é sempre, tipo assim, não é o fator mais importante no primeiro momento, quando você está desenvolvendo. Porque depois você consegue redimensionar ele de acordo com a necessidade, se é pequeno, se é grande, se é muito grande. Só se for questão de, às vezes, melhorar a visualização aqui e tal, mas quer dar um zoom bacana aqui, usar tudo a tela que tem, é só fazer isso daqui. Mas vamos lá. A primeira coisa que vai ser feita aqui, é fazer aquele contorno externo do cavalo. Ah, mas precisa desenhar tudo por cima e tal, não. Aqui teria duas possibilidades, só que essa primeira aqui, seria o seguinte. Se você copiasse aqui, CTRL-C, CTRL-V e aumentasse ele proporcionalmente aqui, ele daria já um aumento. Então, vou aumentar aqui por porcentagem, deixa eu colocar aqui um 120. Daí ele cria um contorno, mas dessa maneira aqui, ele está, tipo, meio que muito, como tem essas partes de detalhe, ele não vai dar aquela dimensionada boa. Ao invés de utilizar esse recurso, em algumas situações, seria possível fazer isso. Você utilizar o mesmo vetor do desenho e simplesmente ampliar. Só que para chegar naquele resultado lá, de ter um contorno, um contorno em volta aqui, seguindo o formato do cavalinho, aí seria interessante utilizar aqui o fronteira. Porque você utiliza esse aqui, contorno de vetores. Esse daqui, contornar e posicionar, esse primeiro. Seria aqui, que você determina, ele vai traçar uma nova linha com base no desenho todo, no vetor todo, com base no parâmetro que você está colocando aqui, 5 milímetros. Aí você determina aqui, exterior, interior ou para ambos os lados. E vou clicar aqui. Óbvio, tem que estar selecionado aqui. E aplica. Então, está vendo? Nessa situação aqui, isso daqui chega bem mais próximo do resultado que a gente está buscando. Porque depois a gente vai fazer a basezinha e tal. E aqui ainda você pode trabalhar, se você quiser modificar um pouco mais aqui o formato. A ideia desse contorno também, é porque a gente vai trabalhar o entalhe aqui dentro. Então, tem que ter um formato, ele tem que ficar, o cavalinho em si, ele tem que ficar numa área interna de um outro vetor, para a gente trabalhar esse entalhe. Da maneira como eu vou mostrar aqui. Tem várias, várias outras alternativas, mas nessa situação aqui, ele tem que estar interno. Nada impediria de, por exemplo, fazer uma plaquinha quadrada assim, e deixar o cavalinho dentro também. Mas a ideia é dar uma diferenciada. Se você quiser trabalhar também aqui em cima do vetor, para dar uma modificada aqui, deixar mais retinha e tudo mais. Você pode, tipo, tanto interferir desenhando alguma coisa diferente. Vamos supor que eu quisesse deixar aqui. Eu vou pegar mais ou menos aqui, assim. Para dar uma modificada no resultado. Então, às vezes a gente utiliza o programa para aproximar do resultado que a gente está querendo. E depois a gente dá uma trabalhada em cima dele. Aqui a ferramenta de cortar. Aqui eu acho que ficaria legal também fazer assim. Você vê aqui a ferramenta de trimar e remove aqui a diferença. Aqui, ao invés de cortar, também você pode... Se é o caso, só endireitar alguma coisa e tal, você também pode utilizar aqui a ferramenta de edição de nós. Está vendo? Tudo que é uma dobra, uma emenda, vira para o outro lado, fica como se fosse um nozinho. Então, se você fosse removendo aqui os nós, apagar o ponto, você pode tanto utilizar por aqui, ou as, vamos dizer assim, as opções que tem aqui um atalho, você poderia utilizar. Aqui no teclado é o D. Se ao invés de entrar por ali, eu posso posicionar o mouse aqui sobre ele e apertar no teclado a letra D. Está vendo? Ele apagou o ponto. Aqui apagou. Aqui apagou. Por exemplo, se eu apagar esse daqui, como só tem esse ponto e esse, eu não sei se ele está considerando esse e esse, daí ele faria uma reta praticamente aqui. Eu vou tirar ele só para vocês verem. Está vendo? Então, aqui já começa a afetar o desenho. Então, não seria uma boa opção. Aí, nessa questão aqui do contorno, do detalhamento, aí cada um define como que vai fazer. Agora aqui, uma basezinha. Aqui é só para tomar uma referência de tamanho. Por exemplo, aonde que a gente vai querer que essa base pegue. Para ficar bem detalhado. Então, poderia colocar aqui assim. Você precisa remover aqui as partes para entender que, digamos, essa peça do contorno com a base que a gente está colocando é uma peça única. Aqui, está vendo que aqui a gente tem uma situação que aqui ficaria muito fininho. Com certeza a fresa que eu vou utilizar para cortar, ela não ia conseguir entrar aqui. Tem a opção de deixar esse detalhe. Se quiser deixar esse detalhe, que é até bacana, vamos optar por deixar ele. Mas aqui, com certeza, não passaria fresa. Mas aqui, então, você precisaria fazer uma emenda. Um negocinho um pouco diferenciado aqui. Aqui, usando um perfilzinho curvo. Eita, difícil. Agora, fechou. Porque, pelo menos aqui, a gente fica como se fosse uma área interna. E a gente consegue recortar para dar uma diferenciadinha no contorno. E se optar por fechar ali, vai ter que fechar aqui também. Só que aqui, eu vou fechar assim. Aí, cada um determina se quer quadradinho, se quer redondo. Mas eu acharia que ia ficar bacana assim. Aí, eu vou tornar isso daqui a peça do contorno única e tal. Agora, aqui, para ficar proporcional, igual dos dois lados. Vou criar mais um vetorzinho aqui do mesmo tamanho. Vou trazer ele para cá. E aqui, tem uma ferramenta que você pode utilizar para espelhar. Está como ferramenta espelhar. Você pode espelhar horizontalmente, verticalmente. Ou pode utilizar para cima, para baixo, para direita. Então, a gente tem essa peça aqui. Eu quero fazer o quê? Eu quero virar ela para o outro lado. Então, eu posso colocar aqui. Direita. E agora, eu vou encaixar ela aqui. Para seguir, digamos assim, a proporcionalidade desse outro lado aqui. Agora, eu venho com a tesoura. Corto aqui. E tornei uma peça única. Então, aqui, eu já teria uma basezinha. Nesse caso aqui, como a gente vai escrever alguma coisa aqui e tal ainda. Aí, também, se quiser modificar um pouquinho aqui. Dar um arredondado, uma diferenciada aqui também. Seria só, por exemplo, colocar aqui. Fazer redondinho assim. Aí, na questão de personalizar. Aí, seria uma escrita aqui que a gente também vai recorrer a entalhe. Na hora de executar. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, o mesmo nome que estava ali. Mais ou menos, não. Exatamente o mesmo nome. Estava Pegasus. Só que aqui está com 300 milímetros. 6 milímetros. Então, uma questão. Quando você está desenvolvendo ainda, projetando alguma coisa. No primeiro momento, não se preocupa tanto com as medidas exatas. Se preocupa com a proporcionalidade das coisas. Num primeiro momento. Ah, que tamanho que tem que fazer isso? Que não tem. Você tem que desenvolver o projeto aqui. Pode ser pequenininho e tal. De maneira que fique... De uma concordância visual. Depois, você determina alguns fatores. Óbvio que tem alguns fatores que sim. Às vezes, a medida é necessária. Mas, por exemplo, está desenvolvendo uma peça que nem essa e tal. Num primeiro momento, se preocupa com o tamanho que ela vai ter. Se preocupa mais com a questão da proporcionalidade. Enfim, aqui eu estou utilizando a fonte normal. Acho que essa daqui é a Arial. Enfim, escolhendo aqui uma outra fonte. Eu gosto dessa fonte. Georgia aqui. As fontes que estão disponíveis aqui no Aspire. É as mesmas fontes que estão disponíveis no Windows. Para instalar uma fonte, para aparecer uma fonte nova aqui. É só você instalar no Windows. Aí aparece uma fonte nova. Cadê a Georgia? Eu gosto dessa. Assim, na questão de tamanho depois. Que já é mais partindo ali para o fim do projeto e tal. Aí sim, entra a questão do tamanho. Porque se você tem uma fresa, vai ter uma fresa VBIT pequenininha. Você pode fazer uma escrita pequena. Às vezes você tem que adequar as medidas para as ferramentas que você tem. Ah, eu vou fazer um rebaixinho só para destacar o nome com a fresinha de topo reto. Também dá. Aí você precisa colocar o tamanho adequado para a situação. Então aqui, no desenho, pode ver aqui. Deixa eu ver aqui. Está vendo? Aqui ele está tipo seguindo a curva também. Vamos já mostrar como que faz isso daqui. Quando você quiser colocar um texto em curva. Então a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar uma linha de referência. Vamos utilizar essa mesma curva aqui. A mesma curva que tinha já. Para a gente colocar o texto curvadinho assim. Então ele vai seguir essa curvatura aqui. Para fazer isso, você seleciona os dois. Seleciona esse. Shift. Seleciona o outro. Pode selecionar assim se quiser também. Lembrando sempre que quando você seleciona alguma coisa puxando o mouse da esquerda para a direita. Ele só vai entender que você está selecionando o que, digamos assim, está inteiro. O vetor que está inteiro. Está tocando em outras coisas, mas não está inteiro. Agora, se você selecionar puxando da direita para a esquerda, tudo que tocar aqui na linha de seleção, na caixa de seleção, é selecionado. Está vendo? Pode ver que só vai pegar o pezinho do cavalo, mas vai selecionar o cavalo também. Porque da direita para a esquerda, tudo que estiver tocando na caixa de seleção. Da direita, da esquerda para a direita, como eu estou fazendo aqui, só os vetores que estiverem inteiros dentro da seleção. Então, por mais que está pegando no pé do cavalo, está pegando ali na outra parte, no outro vetor, não seleciona. Por isso, selecionou só esses dois. Aí vai utilizar essa ferramenta aqui, adaptar texto a uma curva. E aqui tem algumas opções, cada um define se quer na curva, abaixo da curva, acima da curva. Nesse caso aqui vai ser na curva, então vai ser em cima da linha. Se é no centro, se é para a esquerda, se é para a direita. E vamos aplicar. Opa, só que aqui ele está de ponta cabeça. Não entendi por quê. Vamos ver se dá para inverter no espelhar aqui. E ele está invertendo por algum motivo. Vamos começar de novo. Selecionou a curva. Selecionar o texto. Ah, está aqui, acho que é isso aqui. Isso do outro lado. Está, isso daqui. Não sei por que estava aqui, mas provavelmente foi uma outra coisa que estava fazendo que tinha que ficar invertido mesmo. Mas, se acontecer aqui, se tiver assinalado aqui a caixinha, ele vai aponhar de ponta cabeça. E você já vai ter o seu texto aqui, seguindo o desenho da curva. Aí você pode fazer um dimensionamento aqui, obviamente, para ficar mais, digamos assim, proporcional ao desenho. Vou dar uma olhada assim. Acho que aqui está bom. Por mais que, vamos dizer, aqui é o centro do material. Dividido aqui o material pelo projeto e tal. Mas, por isso que nem sempre pode seguir a linha como referência. Aqui a gente está alinhando para que o projeto fique no centro do material. Mas a referência de alinhamento visual seria mais para cá, para ficar melhor. Então, vamos lá. Então, aqui está feito já o desenho. Nessa situação, eu vou gerar os arquivos de corte aqui pelo centro. Não muda nada. É só a questão de quando for para a máquina, eu tenho que zerar no centro do material. Se eu tenho o material quadradinho e tal e zero no cantinho, mas o código está aqui, a máquina vai tentar andar para a esquerda em determinado momento. Está vendo como aqui é o ponto zero, a máquina vai trabalhar para o lado esquerdo, para o lado direito, para cima do ponto de origem e para baixo. Só tem que tomar cuidado com isso. Gerou o arquivo de corte no centro, tem que zerar no centro do material que seja suficiente para ele se deslocar o que precisa aqui. Tanto para a direita, esquerda, para cima e para baixo. Vamos ver o que está de medida aqui. Agora sim, entra a questão das medidas. Eu nem ia pulando já. Então, nesse caso aqui, essa peça, aqui ela está, o tamanho real dela aqui, 152 milímetros, 92 aqui na altura. Aí é a hora de ajuste. Eu vou fazer como está aqui, porque a ideia aqui é fazer uma pecinha pequenininha que nem essa. Mas aí sim, aqui sim, seria a hora que já entra a importância das medidas. Ok? Eu vou deixar o meu assim. Mas se quiser fazer qualquer modificação, eu vou aumentar só um pouquinho aqui. Aí você aumenta só uma das medidas, por exemplo, e deixa aqui assinalado, que ele faz o aumento proporcional. Então, digamos assim, não distorce a peça. Se uma situação ou outra que você quer aumentar, só para dar uma esticada ou uma aumentada nela, aí você desassinala aqui, então ela só vai fazer o aumento no sentido que você selecionou, ou na largura ou na altura. Então, aqui está feito. E vamos lá. E agora vamos começar aqui a gerar os arquivos de corte. Só lembrando, lembre-se dessa questão aqui do ponto de origem. Se está zerando aqui, se vai gerar o arquivo de corte com o ponto de origem no centro aqui do material, na hora de zerar lá na máquina, na prática, tem que zerar no centro do material também. Você sabe que ela vai deslocar um tanto para cá, um tanto para cá, um tanto para cima e um tanto para baixo. Se quiser, não, eu gosto de trabalhar com a origem no inferior esquerdo e tudo mais, muda aqui o ponto de origem, muda o ponto de origem aqui, colocando aqui para o cantinho, e coloca a sua peça no canto. Eu vou gerar com ele aqui no centro, porque na hora que eu for lá, eu zero no centro da máquina e é muitas vezes mais fácil para dividir um pedaço de material pequeno. A gente zera bem no centro dele. E só, obviamente, tomando cuidado que tem ali os limites que a máquina precisa se movimentar para cada lado. Nessa peça aqui em si, vai ser utilizado basicamente o processo de V-carve com profundidade plana, o V-carve, vamos dizer, o V-carve normal, e teremos aqui o recorte interno e recorte externo para remover a peça. Nessa questão agora de como vai ser feito também, se você quer que seja uma peça que ela fique de pé sozinha, aí precisa ser uma peça um pouco mais larga, pelo menos uma peça de 15 milímetros, ela já ficaria de pé sozinha. Se for para fazer no material mais fino, é interessante fazer uma basezinha para ela, depois você cola nessa base e ela vai ficar de pé do mesmo jeito, mesmo que fosse um material mais fino. Mas a partir de 15 milímetros, por exemplo, madeira, MDF, já ficaria de pé sozinha. Processo de V-carve e tal, então vamos lá. Clicou aqui, criar percurso V-carve, ou percurso de corte em V, e aí também na questão da seleção das ferramentas, varia de acordo com o tamanho da sua peça. Minha peça aqui, como ela é uma peça pequena, e tem uns detalhezinhos aqui, umas entradinhas bem pequenininhas e tal, eu vou optar por utilizar aqui, uma ferramenta de V-carve, a menor que eu tiver aqui na questão de diâmetro, e aí na questão de grau fica uma questão de escolha, se 45 graus, 60 graus, 90. Vou utilizar aqui a de 45 graus. E aqui, a gente vai utilizar o processo de V-carve, mas com profundidade plana. Quando você faz esse processo de V-carve, é calculado de forma automática. Então, a profundidade, a gente não tem o controle. Se a gente não assinalar aqui, daí a máquina tenta fazer, deixando essa característica do V, ela vai calcular até a profundidade final, que dê, digamos assim, o processo de forma automática. Então, tem que tomar cuidado nessa hora aqui. Como você pode intervir nesse processo, é limitando aqui a profundidade plana. Então, vai fazer o processo de V-carve, só que ele só vai descer até essa determinada profundidade que você colocar aqui. 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Vamos deixar 3 aqui. E também, outra dica, optando pelo processo de V-carve com profundidade plana, utilize também a ferramenta de desbaste, que é uma alternativa, digamos assim, para que o trabalho não fique tão demorado. Porque se eu deixo aqui como não assinalado isso daqui, a ferramenta de desbaixo, o que acontece? Porque eu posso colocar aqui uma outra ferramenta maior, para agilizar essa parte do processo. E quanto maior for o diâmetro dessa ferramenta, por exemplo, eu estou selecionando uma de 6. Então, vai sobrar um certo trabalho para de V-bit. A V-bit, ela só vai fazer o processo, por exemplo, nas beiradas, obviamente, para deixar o detalhe do processo V. E aonde essa fresa de desbaste não conseguir entrar. Se eu coloco uma ferramenta muito grande aqui, de um diâmetro muito grande, vai sobrar mais trabalho para a ferramenta V. V-bit. Se eu coloco uma menor aqui, vai ter menos trabalho para ela. E você tem que ir verificando a questão de qual é a melhor alternativa, principalmente na questão de tempo de trabalho. Então, eu vou deixar aqui, eu vou selecionar aqui uma de 3 milímetros também. A gente está falando de um trabalho pequeno aqui. 3 milímetros. Como é também, digamos aqui, uma profundidade muito pequena, eu vou colocar aqui para fazer o desbaste com 100% do tamanho da fresa. Aqui está com 84, mas eu poderia colocar aqui em 100%. E vou calcular. Nessa hora aqui, já gera dois percursos. Já gera dois percursos. Aqui o Vzinho é dessas partes aqui. Está vendo? Então, ele vai fazer o detalhamento da peça aqui. Vou dar uma olhada aqui. Acho que ele está dando duas passadas. Aqui eu também vou aumentar. 3 milímetros. Porque eu vi ali que ele calculou com duas passadas. Está vendo? Tem três linhas de passada, mas por uma profundidade pequena que nem essa, poderia ser uma passada só. Vou calcular de novo. Está vendo? Então, aqui. Onde essa ferramenta de 3 milímetros que vai fazer o desbaste não entra, a V-bit vai lá. Basicamente, o contorno da peça toda e os cantinhos aonde ela não entra. Nessa hora aqui, eu recomendo que se utilize a V-bit primeiro. V-bit primeiro. E depois a de entalhe. Porque essa de... De entalhe. Essa de desbaste. Porque a de desbaste, ela nem vai tocar na peça, digamos assim, no acabamento da peça. Ainda mais se for MDF. Às vezes, a gente, se fizer primeiro esse processo aqui. E depois entrar com... Opa, na verdade, ela fez o que teve. Vamos reiniciar aqui. Aqui, ó. Se ela faz o desbaste e depois entra com uma outra como essa, isso não é só questão de MDF. Outras madeiras também. Pode ser que ela quebre pedacinhos do pequeno aqui, entendeu? Às vezes pode... Já que já vai estar solto e liberado, às vezes, se ela passar, ela pode quebrar uns detalhezinhos da peça. Eu prefiro sempre fazer assim, ó. Coloca de entalhe. De entalhe aqui, ó. V-bit de entalhe. Faça o detalhamento da peça e depois venha com a de remoção. E daí, tipo ela nem toca, ela em pedaços... Ela não vai passar nem perto. Porque a V-bit já passou no cantinho aqui. Então, aqui seria um processo de... De V-carve com profundidade plana. Só que aqui a gente também tem um outro processo que vai utilizar o V-carve. Aí é interessante utilizar essa mesma fresa aqui. Voltar aqui, ó. V-carve. Só que dessa vez não vai ser profundidade plana. Dessa vez, ela vai utilizar apenas a fresa aqui e vai calcular de forma automática. E vou calcular. Então, aqui já faria a questão da escrita, já que vai utilizar a mesma fresa. E, ah, eu optei por fazer dessa maneira. Eu vou fazer primeiro a questão do entalhe, depois eu faço o desbaste. Aí, depois, entra a questão da organização. Já vou chegar nesse ponto aí. Para que, digamos assim, você precise substituir as fresas o menor número de vezes possível. Feito isso, o que está faltando agora? Está faltando esses que são recortes internos. Está vendo? Isso são recortes internos. Então, a gente vai vir aqui em... Criar percurso de corte. Vamos selecionar aqui por dentro. E é interessante também utilizar aquela ferramenta que a gente utilizou para o desbaste. Porque quanto menos ferramenta tiver, digamos assim, menos ferramenta diferente, eu tenho uma VBIT e já tenho uma de 3 milímetros. Se eu vou recortar com uma de 2 milímetros, eu vou ter que substituir 3 vezes ferramenta. Então, já que eu já vou utilizar de 3 milímetros, eu vou fazer o recorte com a de 3 milímetros também. Então, ele vai fazer aqui os recortes internos. E aqui eu vou mudar para 16, porque está com 5.6.5. Calcular aqui. Na questão das passadas aqui, aí cada um tem que ter ciência do que seu equipamento é capaz. Ah, eu quero cortar em 3 passadas só. Você vem aqui e muda aqui para 3. Calcular e já vamos simular. Então, aqui ele já faria a remoção da parte interna. E para finalizar a peça aqui, falta o recorte externo. Aí a gente vem aqui e vai colocar fora. Vamos manter essa ferramenta. Questão de passagem, se quiser modificar. Eu geralmente na outra CNC ali, eu corto em 3 passadas. E calcular. Aqui, se você costuma trabalhar com pontes, por assim dizer, deixar os tabs e tal, é aqui. Opa, aqui. Tab é aqui. Isso daqui é a entrada em rampa. Também mencionando, a entrada em rampa, quando você vai trabalhar com muitas passadas e tudo mais, é interessante deixar essa entrada em rampa, porque toda vez que ela desce para aprofundar o passe, se ela ficar descendo sempre no mesmo lugar, ela vai marcar o material. Vai ficar aquela entrada de fresa. Não quer isso? Coloca suave aqui e determina uma distância. Então, o próximo passe, ela vai se movimentar, por exemplo, 20 milímetros antes de descer. E vai sempre mudando. Para deixar tabs, se quiser deixar tabs, é aqui. Aqui, você determina a distância desse tab. A distância aqui e esse trickness aqui seria a altura desse tab. Um milímetro. E aqui o comprimento do tab, por assim dizer. E tem esse tab aqui, que é o tab 3D, que é aquele tab que ele faz tipo uma piramide. Então, ele não vai... Nesse daqui, ele fica quadradinho. Ele chega até o ponto, sobe, vai, desce e continua. Esse daqui, esse tab 3D, se você assina lá, ele vem, ele sobe até a altura que você determinou, e depois ele desce, ele faz uma rampinha. Esse daqui seria a melhor alternativa. Aí você entra aqui, ó. E determina quantos você quer deixar. Se for deixar, né? Coloca aqui, ó. Adicionar pontes. Fecha. E calcula. Tá vendo? Só que quando você deixa pontes assim, daí você não consegue, tipo, apagar o material aqui. Tá vendo? Por uma questão de, ah, eu quero ver o resultado, como que ficaria melhor. Daí você calcula sem as pontezinhas, porque senão não dá pra apagar aqui. Então, se eu venho aqui de novo, vou tirar o tab, vou calcular, vou simular. E agora eu consigo apagar o material. e teria esse resultado. Tá ok? Então, basicamente é isso, galera. E você chegaria num resultado como esse. Lembrando que, enfim, o vetor do cavalo dá pra utilizar pra vários outros projetos. E, novamente, pra quem quiser fazer o download, simplesmente entrar no site feitodemadeiro.com.br Vai clicar em galeria de projetos. Este projeto seria esse daqui. E, logo abaixo aqui do vídeo, o vídeo aqui eu vou substituir, vai estar aqui, ó, baixar o arquivo DXF grátis. Ok? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou? E aí, Obrigado.